Olá meu amigo, minha amiga, seja mais uma vez bem-vindos aqui ao nosso canal. Bom, é possível trabalhar e receber do INSS, tá? Continuar recebendo do INSS trabalhando. Existem dois casos aí que é possível e nós vamos falar sobre isso, tá? Caso você receba algum benefício, né? E resolva retornar ao trabalho, você não precisa se preocupar com isso, tá? Porque não há nenhum impedimento na lei que faça com que, por exemplo, a aposentadoria ou o benefício que você esteja recebendo, não possa ser cessado para isso, tá? Quem recebe um auxílio de incapacidade, por exemplo, temporário, o auxílio doença, pode trabalhar? Bom, é importante que quando o segurado recebe o benefício de incapacidade, é preciso saber, tá? O seu vínculo empregatício, tá? Com a empresa na qual ele trabalha, é mantido. Afinal, após a recuperação, né? Você vai retornar ao seu posto de trabalho. Mas durante esse período que você fica recebendo, no caso, esse benefício, esse contrato, ele fica suspenso, tá? O empregado pode, sim, retornar ao trabalho antes da perícia inicial. Mas isso não é obrigatório, tá? Trata-se de uma possibilidade, caso você já esteja, por exemplo, recuperado, com alta médica e devidamente apto para o trabalho. Quer dizer, você pode ter a perícia marcada e você retornar até 30 dias, tá? Antes, se você está com benefício e não tem, por exemplo, 30 dias, você pode retornar ao trabalho, tá? Quem está com recurso, pode voltar a trabalhar? Bom, se o benefício foi negado, né? Numa perícia. O segurado deve voltar ao trabalho imediatamente. Tem muita gente me perguntando aqui no canal, né? Se caso teve, por exemplo, o indeferimento do benefício e agora o que eu faço? Retorna ao trabalho, tá? Pois o empregador, ele não pode te demitir do trabalho enquanto estiver usufruindo do benefício previdenciário. Foi aquilo que eu falei. Enquanto você estiver recebendo benefício, nem você pode pedir demissão, a empresa pode lhe demitir, tá? O que acontece se você não fizer a perícia de retorno ao trabalho? Olha aí. Acima de 30 dias é obrigatório você fazer uma perícia médica, tá? Para retornar ao trabalho e para saber se as suas condições realmente estão de aptidão para retornar ao trabalho. Alguns profissionais, né, da saúde e do trabalho chamam isso de situação de limbo, tá? O empregador, ele não pode aceitar de volta, pois poderá causar o agravamento do seu quadro clínico. Além de desrespeitar a legislação vingente e o empregado não receberá o benefício previdenciário. Ou seja, ele ficará vulnerável. Olha só, entenderam a situação? O empregador, ele não pode aceitar, para quem ficou afastado por mais de 30 dias recebendo o INSS, ele não pode aceitar de volta esse segurado, caso ele não passe por uma perícia pelo médico do trabalho, tá? Que vai atestar se ele está apto ou não. Então, nesses casos, se a empresa permitir isso e houver um agravamento, a empresa pode ser enquadrada numa lei e pagar uma multa altíssima. Isso que muitas vezes os segurados são barrados das empresas até conseguirem aí passar por essa avaliação do médico do trabalho. Quando é exigido o exame, né, de retorno ao trabalho? Olha lá, ó. É o exame médico que deve ser realizado obrigatoriamente no primeiro dia de volta ao trabalho desse segurado. Ausente por um período igual ou superior a 30 dias por motivo de doença ou acidente de natureza ocupacional ou não. Quer dizer, você é obrigado a passar, mesmo que o acidente ou a doença que você teve, ela não teve o caráter ocupacional, não foi dentro da empresa. Mas passou de 30 dias de afastamento dentro do INSS, é obrigado a se fazer o exame médico, tá? Para retornar ao trabalho. Posso trabalhar enquanto aguardo a decisão, né? Bom, para você que já passou pela perícia médica, teve seu benefício negado e aguardo uma decisão do INSS ou na justiça. Esse é o caso daquelas pessoas que entraram, por exemplo, com um recurso, né, e está em análise. Saiba que, em regra, você não pode trabalhar enquanto espera esse resultado administrativo ou judicial. Você que está com benefício em análise, você fica impedido, tá? Ou mesmo quem está na justiça com um processo judicial contra o INSS não pode retornar ao trabalho. Qual auxílio o empregado poderá receber nos casos de incapacidade parcial ou permanente, né? A previsão legal do benefício de auxílio-acidente está no artigo 86 da Lei 8.213, barra 1991 e no artigo 104 do Decreto 3.048, de 1999 e será concedido sem exigência de carência mínima como indenização ao segurado. O auxílio-acidente é um benefício concedido com caráter indenizatório. Isso significa dizer que após o segurado ter a consolidação das suas sequelas, né, que acarretaram a incapacidade parcial e permanente, frisa bem, parcial, para exercer as suas atividades laborais, terá direito a esse benefício indenizatório. Os códigos utilizados pelo INSS para o auxílio-acidente é o B94, tá? E o B36 para acidente de qualquer natureza. Notaram que tem uma diferença, né? O B94, ele é o auxílio-acidente relacionado a uma atividade profissional. Ou você se acidentou dentro da empresa, ou você contraiu uma doença devido aí à sua profissão. Já o B36, ele é o acidente que pode ter acontecido dentro da tua casa, no dia de folga, não é relacionado ao seu trabalho, tá? Esse benefício por ser indenizatório, ele não substitui a remuneração do segurado. Ele serve como um acréscimo de rendimento. Ou seja, o segurado pode continuar a trabalhar e acumular o rendimento. Olha só, esse dos benefícios de incapacidade é o que tem que se diferenciar, tá? Porque no auxílio-doença e na aposentadoria por invalidez, você não pode retornar ao mercado de trabalho enquanto estiver recebendo o benefício. O auxílio-acidente, você recebe junto com o salário. Por quê? Porque você teve uma cerquela, como nós utilizamos, parcial. Ela não impede nem de você voltar para as suas funções, ou mesmo para uma outra tipo de função. O que ela fez foi reduzir a sua capacidade, tá? O valor do auxílio-acidente é correspondente a 50% do salário-benefício. Por exemplo, você estava recebendo o auxílio-doença. O perito, ele viu que a sequela é parcial, que você já pode retornar ao trabalho. O que ele faz? Ele vai cessar o auxílio-doença, passar você por auxílio-acidente. E o valor que você vai receber é 50% do benefício de auxílio-doença. Isso quer dizer, a metade do que você recebia do auxílio-doença, você passa a receber no auxílio-acidente e retorna à sua empresa, tá? E continua trabalhando. Bom, como solicitar o B94, que é o benefício acidentário, né? Que ocorreu dentro da empresa. Você pode fazer a solicitação do benefício, mas você precisa preencher alguns requisitos, né? Ter a qualidade de segurado, ter sofrido um acidente de qualquer natureza, tá? Ou o acidente dentro da empresa. Ter uma redução parcial e definitiva da capacidade para o trabalho habitual. Quer dizer, uma redução parcial. Comprovar, né? Essa redução dentro aí da perícia médica, através de laudo ou um exame pericial. Qual a estabilidade, né, do B94? Após um ano de retorno à empresa, você pode ser dispensado, tá? Você não tem estabilidade até se aposentar. Você pode entrar com uma ação indenizatória contra a empresa pela perda parcial, né, dessa incapacidade. Porém, será apurado se a empresa concorreu para a culpa do acidente que ocasionou essa lesão. Você tem direito, né, no caso aí, um acidente dentro da empresa que diminuiu a sua condição. A empresa, ela pode te mandar embora. Mas você também pode mover um processo separado pedindo uma indenização para a empresa. Claro que você tem que se preparar, porque eles vão colocar aí um bando de advogados em cima, negando, né? E a empresa, muitas vezes, ela não dá o equipamento de segurança necessário. Ela obriga esse funcionário a uma carga horária muito maior do que o permitido, porque tem que alcançar metas. E tudo isso, a empresa tem responsabilidade, tá? No caso aí, de um auxílio-acidente dentro da empresa. Como comprovar a incapacidade para o trabalho, tá? É necessário apresentar documentos que atestem incapacidade, tais como, né, laudos, atestados médicos, concide, exames médicos, prontuários médicos que comprovam segurado não tem condições de exercer a sua atividade, receituários médicos, laudos de tratamento. São diversos documentos que você pode apresentar para comprovar aí a sua incapacidade. O que que é essa incapacidade, por exemplo, parcial? Quando ela limita ou reduz o desempenho das atividades para o trabalho, né? Isso também permite que o INSS possa encaminhar você para a reabilitação, para tentar, né, uma nova atividade. Agora, quando é, por exemplo, uma incapacidade total, ela impede o seu desenvolvimento, né, de atividades profissionais em qualquer área que você estiver dentro da sua profissão ou mesmo de você ser reabilitado para uma outra profissão. Por isso, muitas vezes, os casos segurados que recebem o auxílio-doença vão para a reabilitação profissional, não conseguem, por exemplo, assimilar, né, o conhecimento ou se preparar para uma nova profissão com nenhum curso dentro da reabilitação e podem sair aposentados por invalidez. Da mesma forma, os aposentados por invalidez que estão sendo encaminhados para a reabilitação profissional que não conseguirem se readaptar ou aprender uma nova profissão, saem do programa de reabilitação e continuam recebendo o seu benefício. Agora, se você nunca recolheu contribuições para o INSS, né, você não terá direito à concessão do benefício, por exemplo, de aposentadoria por invalidez do auxílio-doença. Mas há a possibilidade de você ter direito à concessão do benefício de prestação continuada, tá? O LOAS. A qualidade de segurado é aquela que você contribuiu para o INSS, tá? No mínimo aí com 12 contribuições para você ter direito a um benefício. Basicamente, a pessoa acaba perdendo a qualidade de segurado perante ao INSS por ter deixado de fazer, né, as contribuições. Mas não é só isso. Existem também o período de graça, que é aquele, né, no qual o segurado, mesmo sem contribuir, né, ele ainda é considerado ainda um segurado com qualidade dentro do INSS. É aquele que foi mandado embora da empresa, fez essa, tinha a qualidade de segurado, a empresa mandou embora e ele continua mantendo essa qualidade de segurado por ainda 12 meses, tá? Bom, o BPC, como nós estamos falando, né, que é o LOAS, ele é um benefício de prestação continuada para pessoas com deficiência sem idade mínima estabelecida. E para idosos, a partir de 65 anos de idade. Para você solicitar o BPC, você deve procurar o CRAS mais próximo aí da sua casa, que tem na sua cidade, e se inscrever no CADÚNICO, tá? Caso você seja cadastrado, você deve fazer o agendamento, por exemplo, pelo 135 ou pelo portal meu INSS para agendar aí, no caso, uma perícia. Essa perícia é para aquelas pessoas que são portadoras de deficiência, que não têm idade mínima, que para receber o benefício, nesse caso, são obrigadas a comprovar, tá? Essa limitação, essa deficiência, perante a uma perícia no INSS, tá? Quem recebe o BPC não pode trabalhar, tá? Se acontecer, o BPC é suspenso, ele não é mais cancelado. Quando a pessoa com deficiência passa a trabalhar, ao deixar o trabalho, o benefício voltará a ser pago, né? Basta apenas a pessoa com deficiência requerer no INSS a retomada do pagamento, quer dizer, você que recebe o BPC e é deficiente, você não pode trabalhar, mas se você retornar ao trabalho, o que vai acontecer? Seu benefício vai ser suspenso, antigamente ele era cancelado, hoje não, ele é suspenso, você continua trabalhando, caso você saia da empresa, você faça, por exemplo, o requerimento novamente do retorno aos pagamentos do benefício de prestação continuada, porque você não está mais no mercado, não está mais ativo no mercado. Os requisitos do BPC para o PCD de baixa renda, né? Bom, deve-se submeter a perícia do INSS para avaliação médica e social, comprovar atestado de pobreza, tá? Ter renda per capita mensal igual ou inferior a um quarto de um salário mínimo e não pode estar vinculado a nenhum regime de previdência social, quer dizer, você não pode estar recebendo nenhum benefício da previdência, tá? O que faz perder o benefício de prestação continuada é quando a pessoa não atende mais os critérios para manter esse benefício, né? A renda por pessoa pode ter aumentado, por exemplo, o BPC também é suspenso quando o requerente, né? Não está inscrito no cadastro único e nos casos em que é identificada, por exemplo, a irregularidade. Então, é muito importante você também sempre atualizar o seu cadastro para benefícios sociais do governo, tá? Isso é a atualização que você deve fazer no CAS e o CAD único, tá bom? Meu amigo e minha amiga, eu espero que esse vídeo tenha sido importante, que tenha trazido informações, tirado dúvidas. Você quer retornar ao trabalho? Olha as condições que lhe permitem continuar recebendo benefício, né? No caso aí, o auxílio-acidente e o BPC, você tem o pagamento suspenso, mas quando você deixa esse trabalho, você pode pedir a reativação desses pagamentos, tá? Bom, essas são informações importantes, atualizadas, um conhecimento muito valioso que eu espero que te ajude. Você que está chegando a primeira vez aqui no canal, aproveite todos os nossos conteúdos, tá? Conteúdos que já ajudaram muita gente e eu tenho certeza que vão ajudar você também, tá? Não deixe de se inscrever, ativar o sininho, porque você só tem a ganhar fazendo isso e além de tudo, é de graça. Você vai receber diariamente nossos conteúdos atualizados com informações que vão ajudar você a resolver qualquer problema no INSS. Meu amigo e minha amiga que estão sempre aqui comigo, muitos exiliços do canal, meu muito obrigado por interagirem, incentivarem, compartilharem o canal. Que Deus abençoe a sua casa, a sua vida, a sua família, com paz, saúde, amor, harmonia, prosperidade, alegria. Tudo o que eu desejo para mim, eu desejo em dobra a todos vocês. Eu deixo um forte abraço e até os próximos vídeos.